É o primeiro picolé vendido hoje, quem vai comprar é o meu amigão aqui ó, esse é o Binho, motorista aí da garça, foi né Binho? Isso, pronto, Binho, vamos aproveitar Binho, picolézinho, deixa eu desligar esse barulho aqui cara, pode escolher aí Binho, fica à vontade, tem de uva, tem de leite condensado, tem de milho verde, tem todo tipo de sabor aí, procura aí, groselha irmão, groselha, já pegou, já pegou, pronto, beleza O meu amigo Bicudo, manda uma lupa galera aí, manda um joinha aí, esse é o Bicudo, aproveitando aí, comprando um monte de picolé aí, é isso aí, obrigado Bicudo, é nóis irmão Esse é o meu amigão, Jair né, beleza, aí ó, manda uma lupa galera aí, manda um joinha Ê galera, Jairzinho aí, mais um amigão aqui, de boa aqui, vai comprar aquele picolézinho, aquele picolézinho da hora aí, pronto, vamos chegar aqui, deixa eu já armar a barraca aqui, porque esse calor ninguém merece né, pronto, fica na sombra lá, fica na sombra, pra você escolher, fica na sombra Aqui você é tratado da melhor qualidade, meu querido, pronto, aí ó, pode escolher, fica à vontade, cupuaçu isso daí, é bom, você gosta disso daí? Você gosta de cupuaçu? Conhece esse sabor? Esse é o sabor, então pronto Lair, então você gosta, cupuaçu então pronto Aí Jogo de cabo, ô, chega aqui rapaz, picolézinho, eu pensei que já tinha almoçado, ué, já ilusinou, eu pensei que já tinha almoçado, eu vi tudo fechado aí Picolézinho Opa, positivo, já já vou dar a volta no correio aqui, ó, aqui dentro do estacionamento aqui, já cheguei dentro, bom picolézinho Cheguei aqui no posto Martelli agora, e galera, vamos comprar um picolé aqui agora Vai subir lá em cima, lá? Vamos ver o picolé que o pessoal vão querer ali, né? E aí? Boa tarde, como é que você está? Tudo jóia? Vai lá Beleza Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Quero aquele picolézinho, tá bem? Nossa, aqui, gente, aqui é um paraíso aqui, olha Ai, que ventinho bom Quero picolézinho, vocês querem qual sabor? Tem de... Ai, tem vários sabores lá, vocês não querem desse lá pra escolher? Mas eu tô com vergonha Ah, para com isso Você tá fazendo vídeo, mas tá? Tô não Ah, não, não vou fazer não, prometo Não, mas se eu estiver fazendo demais Ah, então pronto, já tô fazendo, já comecei Então pronto Não por isso Bora Mostrar para vocês aqui a pista de combustível Aqui de... Onde abastece só o álcool E gasolina Na verdade tem até uma... Uma bomba a diesel ali Mas é só para caminhoneta, para carro leve Né, os caminhão Fica só para esse lado aqui, olha Acabei de chegar na Tacadão E agora eu vou escolher uma mercadoria aí Que dá para me revender aí E vamos procurar Um que seja de baixo custo E... Dá para a gente revender para ganhar uma graninha aí Para me vender junto com os picolé Às vezes a pessoa compra um picolé e o troco eu posso oferecer qualquer outra mercadoria Que dá certo de eu levantar uma graninha É... Até porque dependendo do momento a dificuldade de troco moeda Acaba que é complicado Então vamos... É... Comprar A ideia é comprar doce Para algum doce Galera, estou no setor de doces aqui, olha Essa paçoca Essa paçoquinha Ela vem bem embaladinha Fechadinha Eu acredito que essa daqui daria certo Eu estou em dúvida em levar essa Que é R$16,45 Ou essa daqui, olha Que é... 50 unidades também E... Essa daqui é 50 unidades O preço dela é... Final de 83 R$16,20 Essa daqui já é... R$16,45 Não tem dúvida agora, hein Qual que é a mais atraente aqui para o cliente Essa daqui, olha Eu acredito que é... Para mim vai facilitar Porque é menorzinho o pote Então... R$16,45 Para me levar dois potes desse Vou levar dois potes desse, então Dois... Vamos ver, vai dar... R$32 Dá para me levar três potes desse Para me vender É isso aí Essa vai ser a nossa mercadoria aí É isso aí, galera Saindo daqui agora do atacadão Comprei três potes de paçoquinha Galera, estou chegando aqui agora Na agroferragem Nesse luzão E... Nesse momento Vamos ver se eles têm lâmpada Fluorescente de 12 volts Preciso de comprar dois bitos de luz Vou colocar na... Meus guarda-sol hoje Para me vender Para me vender essas paçoquinhas e picolé Hoje, lá no carnaval R$21,00 essa lâmpada Mais cara do que uma R$110,00 ou R$220,00 Mas fazer o que, né? Nós precisamos dela Isso no preço à vista ainda Mas esse deve ser o preço dela mesmo Então agora eu vou tomar um cafezinho Que o colega vai buscar para nós Comprei a lâmpada Dá uma olhada Lâmpada de 6 watts Ela é de tensão, ó 12 volts Acredito que essa lâmpada vai resolver o problema lá O que eu quero inventar lá Chegando agora para almoçar Restaurante Betel Galera, é incrível que pareça aqui, ó R$10,00 R$10,00 A refeição E pensa na comidinha top Agora no restaurante Vamos comer e matar Quem está nos matando, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó Fim de rodinha Feijão Feijãozinho Paraná Manjoca Rousse Macarrão Diabo ん Pup palate A faça Ovo Ovo Diofecimento Bife, ovo, alface, macarronada, essa é a Viviane, ela é a dona aqui, a patroa aqui, não é não? É que ela não gosta de se aparecer, mas é uma... Galera, hoje o primeiro dia de carnaval, os planos é de vender picolé, só que o tempo não está nadinha ajudando, vou mostrar para vocês, o tempo está fechado, comprei paçoquinha para vender lá no carnaval, não sei não viu, olha aí ó, como vender picolé com frio, de noite ainda, olha isso, Estou chegando do trampo agora, cheguei de Rondonópolis, não sei se vai ser preciso eu voltar lá na fazenda ainda hoje, mas se precisar, vou ter que ir lá na fazenda, sei lá que hora que eu vou chegar de lá. Estou inventando uma outra gambiarra aqui na mão, olha aí, o que acontece, deixa eu colocar a câmera aqui, Pronto, beleza, o que acontece, quando eu saio para vender um picolé, de moto, a bateria não aguenta, porque é muita partida, partida elétrica, estou inventando, coloquei uma bateria, a bateria do meu Passat, velho, coloquei uma bateria, dentro do baú, bateria de carro, já vou mostrar para vocês verem, e daí eu puxei o positivo e o negativo lá na bateria, e é um fio comum de residência, olha só para vocês verem, e qual que é o positivo e qual que é o negativo, não sei, vou testar no multímetro agora, vamos ver aqui qual que é a fase, já vou mostrar para vocês verem, deixa eu testar aqui, no colo da bateria, qual que vai apitar aqui, já achei, já achei, esse aqui é o negativo, então se esse é o negativo, vai no chassis da moto, qualquer lugar de chassis, deixa eu já descascar o bicho aqui, que é o seguinte, a minha moto, ela tem a opção de você dar partida no pedal, ela tem tanto o pedal quanto a partida elétrica, sabe, então isso já é uma coisa muito boa na minha moto, vou pegar uma chavinha 10, é, vou assortar a porta aqui, para me aproveitar o tela aqui da moto, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, vou colocar a câmera aqui no boné, acho que dá para vocês acompanhar aí, na verdade eu vou ter que trocar o, a configuração aqui da câmera, para poder pegar mais o olho de peixe, vou desligar aqui, já ligo de novo, é isso aí, vou tirar aqui uma, vou tirar aqui uma porquinha, onde eu vou parafusar o fio negativo, aqui vai ser o fio negativo, beleza, ligado aqui o negativo, no chassis da moto, e agora esse aqui é o positivo, positivo, o positivo também eu já fiz a gambia aqui, ó, o positivo aqui eu já puxei da, lá da bateria da moto, e fiz esse suporte aqui, parafusar ele aqui, gambiarra, e serviço porco, aí pronto, aí o negócio fica feio demais, né, pronto, só uma fio de zonete aqui, tá bom, é só para não, beleza, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a bateria da moto está aqui, certo, eu passei um arame aqui, não sei se vai dar para vocês verem esse arame, esse arame ele vem por baixo do baú aqui, ó, olha ele aí, tá vendo para vocês verem, aí positivo e negativo, e o fio saiu num buraco onde sai água aqui, ó, agora eu vou puxar o fio aqui, ó, para poder ficar desse jeito, ó, galera, eu preciso de colocar esses dois potes de doce dentro do baú da moto, mas e agora, como colocar? Aqui tem uma bateria, aqui tem uns fios, o que eu vou fazer? eu vou pegar essas vasilhas aqui, essas tupperware, vou botar ela aqui, para fazer de calço, calçou a lateral, colocado assim, pronto, calçou a lateral, pega essa outra aqui, na verdade dá para fazer o seguinte, melhor, eu vou colocar esse guardanapo aqui, para esconder essa bateria, para não ficar tão feio, né, aí, ó, ó, vou botar esse pano aqui, já escondeu a bateria, já vai dar outra cara, né, ó, pronto, agora eu vou colocar esse pote aqui, de calço, servinho de calço, para os meus potes de doce não cair, e esse outro pote da outra lateral, entra aí, beleza, ó, olha como ficou o calçadinho, bateria aqui no meio, e os dois aqui, o pote de doce vai aqui, certo, olha como ficou bom, e esse outro pote aqui, ele vai aqui, olha que maravilha, como que ficou organizadinho, meu doutor, ui, ficou futebol, tá vendo, pronto, e minha garrafinha de água, cadê a garrafa de água, se eu conseguisse botar a garrafa de água aqui dentro também, né, não dá, para levar a garrafa de água, a garrafa de água vai no próprio carrinho de picolé, agora, vamos, vamos, eu vou já atrelar o carrinho aqui, na motoca, olha a praticidade, olha isso, é só tirar essa porta aqui, colocou aqui, parafusou aqui embaixo, só para não sair mesmo, acabou, já era com a mão mesmo, né, vocês viram o meu funil aqui, né, o meu lixeiro, ó, tem uma bolinha aqui, de criança, ó, tá vendo, olha aí pra vocês, ó, jogou aqui dentro, já parou o fundo, do lixeiro, do meu picolé, agora, deixa eu ver aqui o que eu preciso, guarda-sol, olha só isso, que maravilha, mas beleza, vou fechar ele aqui, foto, tem que andar de capacete, esse capacete meu que tá matando, tem que comprar um capacete levinho, esse capacete aqui tá pesado, é isso aí, agora eu vou tomar aquele café reforçado, vou mostrar para vocês aqui, ó, o megafone, megafone com duas baterias, agora, ó, colocou aqui, ó, ó, aqui, eu vou utilizar essa primeira, essa que eu comprei, a bateria nova, comprei lá no peruano, ó, colocou, fechou, testou, vamos ver, Oi, teste, testando, testando, maravilha, ó, funcionando 100%, e agora com uma bateria reserva, vou colocar aqui junto com, essa pochetezinha que tem, é, as baterias reserva da minha, câmera, não vou levar carregador, vou levar só cartão de memória, não preciso levar esse, esse pendrive, levar só as duas baterias, cartão de memória, e essa bateria recarregada, pronto, isso aqui dá para ir aqui, eu não vou fazer uma bagunça agora, por enquanto, é, megafone, bateria reserva, água já está ali dentro, tudo certo, e é isso aí, estava já esquecendo, fui sair, esqueci de tirar o pé do carrinho, aí já começou a enroscar o pé do carrinho aqui na motocicleta, levanta a motocicleta para o pai aqui, Samuel, assim, ó, aqui o alicate, guarda para o alicate, isso aí, é isso aí, vamos que vamos, vamos buscar aquele picolé agora, ô Tião, bom dia, tudo jóia Tião? tudo, pegar aquele picolézinho Tião, hoje eu tenho que voltar 17 horas, e, e daí dependendo, se eu não conseguir vender, eu venho que devolver, se não, tento até mais tarde da noite, o problema é que eu chego só 8 horas da noite, certo, pronto, Tião, vamos pegar só um, o que você me fala, que eu saio, isso aí picolé, hoje está calor, Eu não sei, acho que dá, né? Dá, né? Tião aqui, separando aqueles picolês, né Tião? Isso aí, Jumar, estamos preparando já, mas, pronto, eu mostro, então, eu mostro, banana rapaz, eu esse banana não vendi ele ainda bombom milho verde coco queimado nata limão morango cupo ou açúcar? certo coco luís acho que vai estar ótimo eu vou pegar tudo de uns 50 só pronto estou vendo que não coloquei limão pode pegar lá 100, 100 e pouquinho sim maracujá abacaxi alvinho bem no meio abacaxi alvinho limão que está aqui no cantinho por aca limão guiais está aqui no cantinho tá bom uva groselha pronto tem mais dez tá bom beleza 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 e aí e aí e aí e aí tudo aqui certinho tudo aqui certinho tá bom não beleza tranquilo tchau obrigado viu falou a meta vender é tudo só esse tá bom por hoje tá bom e aí o tião você tem moeda aí tião tô sem nada de moeda você tem a moeda qualquer o que você quiser me ajudar aí eu tô com 20 real aqui sem nada de troco saindo aqui da casa do tião agora e a volta na reserva eu preciso abastecer a moto tem que pegar meio que pro lado do posto de gasolina hein começar a oferecer aqui ó picolézinho ó bom dia picolé 1.50 picolé picolé picolézinho o carrinho do picolé passando de frente da sua casa bom dia bom dia bom dia oi bom dia está passando de frente da sua casa o carrinho do picolézinho mamãe bom dia 1.50 picolé 1.50 picolézinho bom dia a todos aí os colaboradores supermercado lobão bom dia está passando o carrinho do picolé 1.50 picolé bom dia amor 1.50 picolézinho 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 Assim, eles não gostam não, né? Não pode não, é polícia, é hospital, né? Eu esqueci, rapaz. É, misericórdia, deixa eu aqui. Abre meu guarda-pão. Picolézinho, migão? Pega um aqui. Aí, ó. Ó, chupão, picolézinho. Pode chegar aqui, ó, pode escolher. Fica à vontade, pode escolher. P. Capelireira, bom dia. Picolézinho, uns 50 picolé. P. Capelireira, picolézinho. Obrigado. Opa! Já tá saindo o picolé, né? Já vou voltar, já vendi o picolé. Já chega aí, pessoal do Monte Sinai. Se vocês quiserem, vocês vão acabar com o meu carrinho. Vocês vão chupar tudo o picolézinho, tá bom? Já vou voltar aí, tá bom? Eu vou pegar ali, eu vou vender o picolézinho, já volto aí. É isso aí. Mais um picolézinho, pode escolher, meu querido. Fica à vontade aí, ó. Tem de uva, groselha, de nata, chocolate, tem leite condensado. Tem de 1,50. Tudo 1,50. Qualquer um aí vai ser 1,50 aí. A umidade aí, vamos por aí. Leite condensado. Pronto, esse aí é bom. Muito pedido. Beleza. Aqui tem um troco ainda. Só o picolézinho? Só esse aí. Valeu, irmão. Obrigado. Deus que abençoe. Até mais. Ó, o carrinho do picolé chegando. Vou abastecer o carrinho do picolé agora, hein? 1,50 picolézinho, bom dia. E aí, irmão? Tudo beleza? Rapaz, gasolina sai do lado de lá, né? Bom dia pra vocês aí. E aí, tudo bom? Picolé, 1,50 picolézinho. Vamos, rapaziada. Até mais. Abasteci a motota e agora vamos voltar lá pro lado da Coab lá. Carrinho do picolé, passando de frente da sua casa. Líder, autoescola, 1,50 picolézinho. Bom dia. Carrinho de picolé, passando de frente da casa da minha sogra. Picolézinho, 1,50 picolé. Picolé do tio da Coab lá. Bom dia, os rapaziada trabalhador aí, ó. 1,50 picolézinho. Picolezinho, neném. É só falar que o tio volta, tá? É só ter um sinal que o tio volta. Bom dia. Três noites que eu não dormi pra lá, pois perdi o meu galinho ao lar. Pois para tudo é fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhosa. Eu tô feliz, eu tô alto astral. Muitas portas se fecharam pra mim, sem razão. De repente eu encontrei você, a galinha pintadinha e o galo carejó. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Sou um jacaré, sou um jacaré, ninguém quer dançar comigo, então vão dançar. Tchau preguiça, tchau. Também tô querendo, pra baixo e pra cima, subindo e descendo. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, bate, vira, soco. Por uma vez na eternidade. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Se você quer sorrir e brincar, pata de patatá. Se você quer sorrir, é com patatinho. Atirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu. Renoa virou, por deixá-la virar. Foi por causa do indiozinho que não soube remar. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais. Se os pinos da chuva fossem limonada, ai que gostoso seria. Essa é a dança da cadeira, e todo mundo vai brincar. Pensando em volta da cadeira, tem que sentar quando a música parar. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Bilu, bilu, alu, aiê, ei, 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 ei. Bilu, bilu, alu, aiê, ei, 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 ei. Bilu, bilu, alu, aiê, ei, 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 ei. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Eu tenho a força, sou invencível. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida. Tô de vento em volta, tô de vento em volta. Oh, nolegais, nolegais, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se saúdam. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. Eu conheço uma galinha, galinha da vizinha, vizinha magicella e depois... O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. A, F, 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 todo mundo, remexendo, balançando o bumbum. Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Sinto que cresci bastante. Oh, bruxinha bonitinha, da maçorada de café. Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão E vem de lá seu delegado Parabéns pra você Nessa data querida Inventei uma dança nova Pegue um pouquinho de rebolado Um bichetinho pra ser rodado A viubinha pôs na caixinha A moedinha o seu melhor Onde está o Margarida? Onde é a violão? É tão bom, 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 bom Quem quer pão, bom, bom, bom A dança do pinguim, a dança do pinguim A dança do pinguim, 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 pinguim Na estação cedo de manhã Vejo trenzinhos um atrás do outro Eu não sei o que é que eu fiz Eu só sei que o meu nariz punga, punga Viu a de fora, abando o rabo Levanta a perna e faz xixi Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos brincar de bambu, 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 bambolê Bambu, 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 bambolê Gou a senhora, abando o rabo Levanta a perna e faz xixi Pobrinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Olha meu vizinho, eu faço tudo por você E dê no que der, não vou deixar de te querer Adoleta, repeti, repeti, mola Adoleta, eu sou pobre, pobre, pobre Ema, rema, 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 rema Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o saco pula, pula, entrou lá na minha casa Da porta da cozinha, foi atrás da criançada Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Eu vou tentar, na forma é a dança do pinguim Piquinique, piquinique, piquinique no quintal Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Dirigi no meu carro, dirigi no meu carro Eu vou à praia, exige, vou dançar Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar Show, 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 show passarinho Deixa a sementinha para a terra cultivar Ele é artista Todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai tirar Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, o outro atrás O mara Xuxa Ah! Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Sapo cururu Na beira do rio O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia, teca Hoje vai ser uma festa Bolho e Guaraná Muito doce pra você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nem tu descobriu que era um gênio musical Decidiu então fazer uma orquestra Era leve, tá pesado Fica longe de você O que é isso? Odeio Segura Um show de ritmos na temporada 2018 Ao ritmo da Roseta Vai começar Vai começar There's a fire Starting in my heart Come on Change rock and roll Change rock and roll Temporada 2018 Ainda mais top Aqui o som é muito nervoso Rodeio Prepare-se São as mais tops As mais bombadas Em 2018 Aqui no local Nature E selvagens Void As Ainda mais A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tem que falar baixo com mulher, agora pra vocês eu grito mesmo lá, 8.50 picolazinho, picolé amigão, bom dia Caramba, piseiro, menino do céu Chaba o Ticaba, ou chega aqui rapaz, picolézinho Eu pensei que já tinha almoçado, já tinha almoçado, eu vi tudo fechado aí Picolézinho Opa, positivo, já já vou dar a horta Galera, tô saindo agora, depois do almoço Eu vendi picolé das 10 horas da manhã até o meio-dia Deu algumas vendas, sabe, mas não foi aquelas coisas não Vamos ver agora tarde, né, depois do almoço É, sempre depois do almoço é o melhor horário que tem pra vender É só oferecer, né Boa tarde, está passando em frente da sua casa o carrinho de picolé Picolé, R$1,50 o picolé, vamos aproveitar Carrinho do... Nesse momento Estou descendo Sentido, posto martelo Descer bem devagarinho O carrinho está indo aí atrás, ó E daí o carrinho balança muito, não tem suspensão Né, é direto o eixo do carrinho Passando aqui agora pelo mercado brilhante Né, vamos sentindo aí o martelo Boa tarde, está passando em frente da sua casa o carrinho de picolé Picolé, R$1,50 o picolé Quero aí o picolézinho, rapaz do senhor Boa tarde Só dá um sinalzinho com o carrinho do picolé e volta Boa tarde Picolézinho, rapaziada Boa tarde, R$1,50 o picolézinho Picolé do Tchona Coab E aí, rapaziada Quero aquele picolézinho Tá certo Falou Boa tarde Picolézinho, R$1,50 o picolé Agora não, obrigada Tá certo, obrigado Boa tarde Boa tarde Está passando em frente da sua casa o carrinho de picolé Picolé, R$1,50 o picolé Vamos aproveitar Carrinho do picolé Picolé do Tchona Coab R$1,50 o picolé Picolé de todos os sabores Vários sabores R$1,50 Boa tarde Está passando em frente da sua casa o carrinho de picolé Picolé, R$1,50 o picolé Vamos aproveitar Carrinho do picolé Picolé do Tchona Coab Picolé do Tchona Coab Picolézinho, miguel Boa tarde R$1,50 o picolézinho Boa tarde Picolézinho, boa tarde R$1,50 o picolézinho Picolézinho, boa tarde Tem que ser picolézinho gelado Picolézinho gelado R$1,50 o picolé Agora ficou bom R$1,50 o picolé Boa tarde Boa tarde Boa tarde Está passando em frente da sua casa o carrinho de picolé Picolé R$1,50 o picolé Clodoaldo Fortinho, Clodoaldo Volta o taxista da cidade Picolézinho R$1,50 o picolé Boa tarde Está passando em frente da sua casa o carrinho de picolé Picolé R$1,50 o picolé Vamos aproveitar Carrinho do picolé Picolé do tião da Coab R$1,50 o picolé Picolé de todos os... Essa sombra aqui Cuidado com a sua cabeça Pronto Esse é o meu amigo bicudo É bicudo? Manda uma lupa galera Manda um joinha aí Aí Esse é o bicudo Aproveitando aí A todos os colaboradores do posto Martelli Posto Martelli O melhor combustível de toda a região do Alto Garças Está chegando Carrinho de picolé Picolé R$1,50 o picolé Carrinho do picolé está chegando no posto Martelli Boa tarde Posto Martelli O melhor atendimento O melhor combustível de Alto Garças Boa tarde Está chegando o carrinho do picolé R$1,50 o picolézinho Ferius Samoris R$1,50 o picolé Boa tarde